Tempo da escola, o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar um estrago Me cantei por ela, a mais bela do olho azul Ela tem a vida plena, eu pobre louco, extremo sul Tem a vida plena, eu pobre louco, zona sul Mas em por ela eu sou capaz de dar um tempo Nunca ameniza a neurose do dia a dia Eu tô focado em multiplicar meu dinheiro É que eu tô firmão Nos progressos com a minha família É que eu tô firmão Dei um tempo da putaria Tempo da escola, o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar um estrago Me cantei por ela, a mais bela do olho azul Tem a vida plena, eu pobre louco, zona sul Tempo da escola, o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar um estrago Me cantei por ela, a mais bela do olho azul Ela tem a vida plena, eu pobre louco, extremo sul Ela tem a vida plena, eu pobre louco, extremo sul Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Mas em por ela eu sou capaz de dar um tempo Nunca ameniza a neurose do dia a dia Eu tô focado em multiplicar meu dinheiro É que eu tô firmão Nos progressos com a minha família É que eu tô firmão Dei um tempo da putaria Tempo da escola, o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar um estrago Me cantei por ela, a mais bela do olho azul Tem a vida plena, eu pobre louco, zona sul Tempo da escola, o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar um estrago Me cantei por ela, a mais bela do olho azul Ela tem a vida plena, eu pobre louco, extremo sul Ela tem a vida plena, eu pobre louco, extremo sul Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo